E na manhã desta quarta-feira, um homem de 45 anos foi morto a tiros em Ipatinga. O crime aconteceu no bairro Barra Alegre e a Gisele acompanhou todos os detalhes e você acompanha agora na reportagem. Adão Rodrigues Silva, de 45 anos, foi morto a tiros nesta rua em plena luz do dia em Ipatinga. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo. Cápsulas deflagradas foram recolhidas pela perícia. Segundo a polícia, as motivações do crime ainda são desconhecidas. A vítima do homicídio é proprietário de uma oficina de bicicleta e ele estava no seu local de trabalho. Quando um indivíduo chegou em uma motocicleta e efetou diversos disparos contra a vítima. Disparos a princípio de pistola calibre 380. Alguns estojos foram encontrados no local de diversos, né, de 380. Segundo testemunhas, Adão trabalhava nesta oficina quando foi surpreendido pelo atirador. A vítima tentou correr descendo por este morro, mas foi alvejada e acabou morrendo a 150 metros deste local. O caso será investigado pela polícia civil. Outra informação levantada no local do crime é de que Adão estaria sofrendo graves ameaças. Segundo a PM, a vítima tinha várias passagens no sistema prisional. Pois é, esse indivíduo já tinha diversas passagens aí pela polícia, né. O fator motivacional no momento nós ainda estamos verificando, mas é um indivíduo que já era conhecido no meio policial. Ele foi preso, algumas vezes esse indivíduo ficou preso e aí foi posto em liberdade novamente. Um indivíduo também que, de acordo com informações, tem envolvimento com drogas, mas a gente não sabe ainda a motivação desse fato de hoje. Familiares da vítima lamentaram a morte e disseram que Adão era um homem trabalhador. Os parentes não esperam por justiça. Ele era uma pessoa muito especial, a gente não fez mal para ninguém, muito especial. A gente não entende isso até agora. Foi um baque para mim, para toda a família, eu acredito. O que a família espera que seja feito agora? Justiça, mas infelizmente o Brasil não tem justiça. Infelizmente vai continuar acontecendo e nada vai mudar.